Vai entender qual que é Vai Vai entender qual que é Vai entender qual que é Vai entender qual que é Vai entender Vai entender qual que é Vai entender qual que é O ser humano erra, faz grande mal, prejudica a sua família e tal Depois some, depois volta e acha que está tudo normal Abusador, cara, sem escrúpulos, sei lá Vai entender qual que é É certo, é errado Eu não sei qual que é O certo vira errado O certo vira errado Ele pratica violência sexual Orgias e bacanal Ele briga, calunia, injúrias Tudo faz parte, tudo é normal Golpes, estupro, 71, tráfico, pedofilia, traições Mas, punhaladas ele dá até em Deus Até em Jesus Vai entender qual que é Vai entender qual que é Sei lá Vai entender Sei lá O certo vira errado O certo vira errado Ser humano que erra, que vive fazendo mal Você acha que isso é normal Você acha que isso é normal Você acha isso normal Não te peço, não te desejo a morte Mas os errantes têm que cair de joelho E receber o peso das mãos de Deus Sei lá, cobrança não sou eu quem cobro Vem dos céus Depois o cara volta, se acha que está certo Está tudo normal Maldoso lubridiador Estuprador Abusador de crianças golpista Já ficou atrás das grades Não aprendeu Cheio de maldades É viciado todos os dias Ele contamina a tua família Eu só acho interessante Como pode um ser errante Ainda ser passado como certo Se é um ser indigesto Mas eu estou ligado qual que é Eu estou ligado qual que é Ele está louco para abusar De uma criança ou de uma mulher Senhor Jesus Sei que dentro da tua igreja Existem homens perturbados, errados Que estão loucos para consumar o ato Mas ninguém percebe Não se trata de não dar perdão Se trata de não apoiar Um vacilão Um louco Perturbado Que brinca com Deus Mas nem chega perto da palavra unção Nunca vi Que mundo estranho O certo Vira errado E o errado Vira certo O certo Vira errado E o errado Vira certo O certo O certo O certo O certo Vira errado O certo Vira errado O certo O certo O certo O certo Obrigado.